é bom bom dia noite tarde tarde de noite é mais um vídeo aqui no canal rota da vida seu eu cai é num calor e 37 graus também fazendo vídeo sobrevivendo com ventilador não se dá para ver o barulho de fundo tem dois ventiladores ligado no talo por diversão só não devia estar fazendo isso é mais da vontade enfim é bom mas eu digo que não quero ter a vida anime de hoje hoje de hoje é de anime tá fd de temporada passada temporada de verão verão de 2023 tá temporada passada a gente tá na temporada agora de outono mas de verão acabou já e tal né esse anime que é um dos últimos que eu ia fazer era na tela para vocês saberem quando eu tô falando já sabendo o título também mas enfim e no chart do anime também né esse aqui é de kiro neko wa kyou mo yutsu né anime original original no sentido de que é bem interessante não sei de verdade mas de kiro neko wa kyou mo yutsu também inglês fica com masterful cat is depressed again today ou seja o grande mestre gato está depressivo lançado hoje novamente ele é um anime baseado em em o que o que que é baseado que essa pudega não sei é adaptação é adaptação é diz que ele é original mas tá brincando tá falando sério na adaptação de mangá é um mangá que tá sendo lançado desde agosto de 2018 eu tenho seus cinco anos seis anos tá não sei quantos volumes não sei quantos capítulos não sei nada não tá falando lá no manilístico e é antropomorfo tema dele é antropomorfo antropomorfia tá que nada mais é do que um indivíduo não-humano se tornar humano e no caso da vez do anime da vez é um gato que se torna humano aliás é bem interessante né porque ele é um anime surreal não sei se ao mesmo tempo muito interessante eu cortei esse aqui cortei o lugar errado é muito interessante cara eu me deparei que você nem me falei caraca creme estranho é a primeira primeira coisa falar será que eu vejo negócio eu comecei a ver né bora lá né vamos ver o anime e tal os aí eu vi e tal os um episódio falei hum será que eu dropa essa porcaria eu falei não vou dropar aí eu comecei a ficar perdido pelo anime porque o anime é carismático ele vai te convencendo aos poucos e uma coisa surreal e bizarra que é um gato gigante de um metro e noventa dois metros de altura que aí o kit é o gato prendado né o gato prendado que faz tarefas domésticas e cuida da saco que é a dona dele a saco aqui a saco por sua vez é uma trabalhadora de colarinho branco né trabalhadora assalariada trabalhadora assalariado do Japão né trabalha em empresa depois de ter feito faculdade de trabalho talvez não sei e tá ali numa vidinha medíocre medíocre mesmo trabalhando para cacete e a casa é um caos e sendo sincero quando você trabalha oito horas por dia tem que pegar transporte na verdade ela trabalha mais né que o japonês trabalha mais que oito horas mas eu eu não como adulto sei que a casa fica bagunçada e se você não tem mãe ou pai ou você não é filho de alguém né que tem alguém que seja meio que a dona de casa ou se esforce muito para ser a dona de casa tendo duas jornadas e é exaustivo duas jornadas a casa fica uma bosta mesmo tá ligado é que você tem a gente se motivar a casa fica ruim todo mundo reconhece que é de fato uma realidade de pessoas que são solteiras e trabalham para cacete que não dá para cuidar da casa né aí o que chama gatinho de rua que ela acha embaixo de uma praça de banco no banco da praça de bancarrota no banco da praça é bem pequenininho bem chibi mesmo de uns três meses dois meses no máximo e ela pega para criar e leva para casa que é um gatinho perdido e tal se dá o nome de yuki yuki x né gatinho dela só que o gato dela cresce e não para de crescer em menos de um ano ele tá pelo menos com um metro e meio menos de um ano tá tá ele é cresce rápido muito rápido e ele é um gato extremamente inteligente de um qi assim de 130 140 pelo menos tá é um gato genial é e ele cresce fisicamente começa a andar com um bípede ele não anda mais quatro patas começa a andar em bípede duas patinhas eu acho que não dá na anatomia de um gato não deve dar certo porque a coluna reta né tem um os primatas não tem esse problema de coluna gato né e não são gorilas tal chimpanzés não tem tanto problema na coluna humano tem né porque o peso gravitacional de andar em duas patas né dois pés quem é gente que é bípede rebenta com o tronco né e gato não tem essa possibilidade de usar a coluna ereta né ele não consegue eu tenho gato em casa a yuki fica de pé né um tempo mas ela não fica muito de pé ela não consegue ter a flexibilidade de andar também né porque as as patas não são a mesma coisa que as nossas patas né apesar de não ser impossível é só que gravitacionalmente o centro de gravidade dos bichos fica todos do lado mas enfim o yuki chanda ereto né ele é um gatos eretos né alguma coisa assim é homem erectus alguma coisa do gênero né ele é uma nova espécie de gato só que não é uma nova espécie de verdade é uma nova espécie entre aspas e aí ele começa a ser o gato genial prendado que cuida da dona dele né e cuida mesmo acorda tá faz café da manhã faz almoço limpa a casa é paga as contas faz as compras compra roupa dá banho dá banho na dona dele ele faz tudo tá ela é como se fosse uma subestimação dele o que é legal de fazer a perspectiva do gato sendo o dono da casa porque ele vira o dono da casa ele é o dono da casa que tá cuidando de uma pessoa frágil a saco que a dona dele é uma pessoa toda melancólica toda destruída o mundo destruiu ela sabe quando você é uma pessoa que trabalha para caramba não tem tempo para romance não tem tempo para nada tá em completa escravidão com o serviço tipo eu fico um pouco assim entre aspas não chega a ser tão hardcore mas eu sei que tem pessoas que ficam ela tá nesse nível e o kish é como se fosse a o anjo de salvação literalmente e é engraçado porque ele é gigante então meio que ele não pode ser reconhecido pela vizinhança que é um gato mutante a vizinhança pensa que ele é um cara de fantasiado de gato enquanto ele vai fazer compra um excêntrico um ataque uma coisa estranha e ele é de fato uma pessoa que sai na rua né um gato que sai na rua e é engraçado porque ao mesmo tempo que levam a sério não levam a sério então ele é um gato que sai na rua que ok um gato né saindo na rua fazer compra e é um cara de fantasia não é um cara de fantasia qual a lógica disso fica tudo em nebulosidade né mas é bom é bom assim é é aquele esquema de é você e a liberdade da descrença né é a suspender a descrença né suspender a ausência de coerência a ausência de realidade a ausência de nesse sentido suspende seu senso crítico e ver a realidade do próprio anime né e o anime é muito bom ele é divertido é carismático os personagens secundários que se a menininha aqui por exemplo que a Yumi a menininha fofinha filha de um filha não é o tio dela né ela filha do irmão do Kaoru se não me engano que é o chefe ou superior ou talvez o senpai mas não superior da Saku tem a Rio que tem aqui a menininha do supermercado tem a Oshiro que se eu não me engano é do mesmo trabalho que a Saku tem a mãe da Yumi que é a esposa do irmão do Kaoru se não me engano ou não é do Kaoru acho que com certeza que ele é um dos tios da Yumi se não me engano tá tem o Saku's father também Yumi é o pai da Saku aqui tem a meia Saku mãe também que não aparece mas eu não lembro especificamente mas de todo modo a história do dia a dia familiar da Saku com o gato dela e cada episódio é mais divertido que o outro assim é muito legal eu acho muito divertido mesmo tá é o gato ele não gosta de água ele vai dar banho ele dá banho tudo ele veste roupa ele tem as manias de gato de correr atrás de coisa de gato ele ainda tem ele viciado em ídol e dos de TV ele gosta de uma idol até tem um fã clube tem e tem CD ele tem poster sei lá o que e ele age como gato mas ele é maduro ele é um cara meio anos 80 meio gótico um gato gótico por assim dizer paizão para caramba a Saku tem umas características diferentes tonas também ela sabe Karate entre outras coisas a Saku é mó legal e ela é fofinha demais a Saku é bem gente boa e ela faz um puta do relacionamento de parceria amizade afeto e irmandade com Yukichi e é bom demais cara esse anime aqui também é para o GoHands né GoHands estúdio GoHands que também lançou aquele outro anime do óculos lá também do óculos que perde o óculos esquece o óculos o tempo inteiro em casa esse aqui é par com aquele tá é esse GoHands lançou esses produzir esses dois animes ao mesmo tempo na mesma temporada e ambos tem uma direção de primeiro episódio um pouco excêntrica né de ângulos estranhos umas coisas assim né uma experimentação básica ali que é um pouco incômodo mas eu gostei tá e depois ele começa a ficar clichê mesmo tira os ângulos de câmera larga para lá não precisa mais né e de todo modo né até aqui um outro mangá também Day to Day do Yukichi e é como se fosse um mangá de dois volumes spin-off lançado 2020 né é uma história curta talvez em relação a esse cenário né mas de todo modo talvez com outros personagens mas não tem nada dizendo aqui então não dá para saber mas de todo modo esse anime eu recomendo de coração foi um dos meus animes preferidos da temporada o Yukichi o Yukichi é sensacional um dos melhores personagens que você vai ver em muito tempo como carisma tá ele é muito legal porque ele sabe cozinhar ele cozinha para cacete a saco vai para o trabalho com as marmitas e pensa que ela é boa cozinheira ela não é boa cozinheira a saco não quer levar as amigas dela para casa dele porque não quer apresentar o gato gigante dela em trauma né porque o gato é gigante é o gato gigante ele acaba fazendo amizade com várias pessoas sem fazer sem falar língua humana que ele não fala a língua humana em nada mas ele sabe ler sabe escrever ele sabe fazer conta ele é aprendado literalmente aprendado ele é mais inteligente do que todos os seres humanos ao redor dele quase e ele é fodástico assim o que chama muito foda ele aprende tudo na TV na internet aprende fazer tudo sim ele é muito muito foda ele vai aprendendo através da experiência e vai desenvolvendo as suas habilidades a saco por sua vez é extremamente dependente dele é 100% filha dele tá tem que cuidar dela o tempo inteiro e ele é o gato da casa tá aí tem as manias dele de limpeza as manias dele produtos as brincadeiras ali de comida de gato que ela dá para ele comida premium entre outras coisas é uma piada interna entre a dona entre aspas dono né na verdade é ele é o dono da saco né ele é o gato dono da casa e é entre o gato e a sua bicho de estimação humana né que a saco que por ser a bicha de estimação também é aquela que dá renda para casa e o gato que ela mantenha-se feliz estável bem de saúde ele cuida dela para manter o fluxo de comida para ele manter a comida do dia a dia ele escraviza a dona dele para a dona dele trabalhar na empresa para ela trazer comida para ele só que ele gosta dela tá não é escravidão no sentido mas é é mais ou menos isso ela não pode ficar fraca não pode ficar doente não pode ficar é ele ficar cuidando dela o tempo inteiro e aí tem as piadas internas essa cesta de gato que é legal a piada é o cheiro da dona que o que sente falta as fotos de perspectiva que ela tira que o que eu quero fazer o que ficar pequeno assim cada episódio é muito divertido e tem personagens legais também para além da saco de o que chique que vocês podem apreciar no decor do anime né essa que é uma legal essa é uma das colegas de trabalho da saco né é essa menina de cabelo rosa que deve ser a tal da não não tá aqui não sei o nome dela esquece deixa para lá é uma das colegas de trabalho é entre outras colegas também e o chefe dela meio que nem um esquema assim talvez possível caso romântico mas fiquei aberto e o que chama aqui homem o marido também meio que o pai marido irmão filho e dono da saco tudo de modo né logicamente não tem nada de de zoeira sexual nem nada né mas vai é muito bom e o que chama cosplay de gato um gato usando cosplay de gato surreal sim é muito bom tá é eu achei esse anime um dos melhores de matar assim de disparado eu simplesmente amei o anime e eu quase dropei né no primeiro episódio eu falei falei que ia dropar também quase dropei a do óculos lá mas falei vou ver vou aguentar o tranco e valeu a pena demais tá foi ótimo essa temporada essa temporada no sentido não foi tão perfeita quanto a atual atual tá mais legal tá deixa eu ver aqui a atual ela tem os animes mais interessantes em geral mas a temporada de de verão aqui ela teve um animes que eu gostei bastante no caso de rioneko no caso do o clínio também legal entre outros aí medianos tá mas enfim gostei gostei tô fazendo review por causa disso também né então recomendo muito é um anime extremamente diferente é ótimo para quem gosta de gato eu gosto de gato é ótimo para quem quer ser apresentado ao mundo do anime tá é surreal e tal é um pouco excêntrico mas vale a pena é é bem animado a trilha sonora também é fofinha e os personagens são muito carismáticos incluindo o velhão o velhão é da hora ele é um zelador do prédio e ele faz amizade com o yukishi quando o pequenininho tem a velhinha também que a síndica do prédio que faz amizade com o yukishi também que meio que sabe que ele é gato gigante e tal né a velhinha e aí o kishi lutando contra barato e o kishi fazendo certas coisas é hilário cara é muito bom recomendo de coração esse anime não tem como falar nada contrário é um pouco incomoda algumas coisas talvez né que vocês acham a direção um pouco excêntrica um pouco no começo depois ela fica normal é talvez um clichê ou outro também mas em geral cara ótimo anime todo o sentido aqui é a parte que ela resgata o yukishi é muito fofo tá a saco pegando o kishi pra ela e o kishi é mó legal cara tem que falar e a saco é salvo pelo kishi e o kishi é salvo pela saco então eles se completam se complementam já que eles salva um ao outro e velho bom demais bom demais cara não sei como é que tá minha voz é por causa da turbina do vento do ventilador espera que eu não tenha estragado o vídeo inteiro com dois ventiladores na fuça né mas tá quente pra cacete velho é enfim é dane-se energia a conta de energia que veio cara mas cara é isso tá vou cortar aqui já o vídeo já gravei bastante já as fotos do anime no google né já passei um pouco da minha experiência com anime e recomendo demais tá então é isso aí se for review aqui na temporada do um dos os últimos animes da temporada passada talvez faça um ou dois ainda para preencher buraco ou lacuna ou faça meio bolado aí mas de todo modo é mais ou menos o que falar sobre esse anime no caso tá ver o neco que é uma dos animes preferidos da temporada passada e que é um meio de coração e que eu espero a segunda temporada e sair mangá eu vou comprar não quero nem saber mas tá recomendo de coração vejam aí se tiverem alguma um tempo livre recomendo esse anime para iniciante tá é um bom aninho para introdução ao mundo dos animes e é bom para quem gosta de gato e é bom mesmo tá é equivalente a shi sweet homes da vida tá ligado shi shi sweet homes que é um mangá e também um anime fenomenal da shi lançado no brasil pelo jbc esse anime aqui é equivalente tá é muito fofo só que shi é muito eu gosto mais de shi mas eu gostei bastante ver o neco também tá só para pontuar então shi é um pouco melhor mas ver o neco não é ruim não então é isso e até breve pessoas valeu aí pela presença e falou se desculpa depois aí não sei se deu algum bug no som por causa do ventilador eu vou descobrir daqui a pouco até mais aí falou eu vou descobrir se eu não sei 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 se eu sei se eu não sei se eu sei se eu não sei